Tá querendo abrir uma franquia em 2022, certo? Eu trouxe cinco marcas de sucesso para você poder conhecer. Fica aí para ver. Você já conhece a franchise B2B? Não! Um dia desse eu participei dessa feira, que é uma das principais feiras do mercado de franquias. Conversei com um monte, um monte de franquiadoras para trazer informações aqui no canal. Quer ver? Mendoza, coloca as marcas de hoje aí. Se você está buscando uma franquia de monitoramento, rastreamento veicular, eu andando pelos corredores da franchise em B2B, escutei um sotaque pernambucano e falei, vem cá Camila, eu quero entender um pouco mais como funciona esse modelo de negócio para as pessoas, como uma alternativa para empreender no franchise. Camila, fala um pouco como funciona esse modelo de franquia. Nosso modelo de franquia é de loja física, né? Nós funcionamos como uma franquia de rastreamento, monitoramento veicular, não só de veículos, mas também de máquinas pesadas, embarcações, todo tipo de monitoramento, né? Legal! E o modelo é loja física, né? O investimento a partir de quanto? 85 mil. E o que está incluído em cima desses 85 mil? Investimento em equipamentos, em ponto, em estrutura, gestão, treinamentos, tudo incluso. Nesse investimento já está incluído tudo o que ele precisa para começar dentro desse mercado, é isso? Exatamente. Ok, e hoje vocês estão com quantas unidades já? A gente tem três unidades em Gravatá, em Petrolina e em Recife e a gente está iniciando agora, expandindo para todo o Brasil. Então quer expandir aí para fora do estado, que é fantástico. Eu podia estar agora em Porto de Galinhas. Ah, senhor! Vamos voltar as gravações aqui, mas seria uma boa. Então você quer expandir para o Brasil inteiro, é isso? Então de norte a sul, para quem se interessou para o modelo de negócio, vamos levar a boa viagem GPS para lá. Vamos, vamos embora. Legal, eu vou deixar o link da marca. Se você se interessou pelo modelo de negócio, se inscreva lá, se conecta com a franqueadora e aí eles vão enviar todos os materiais para que você saiba mais e veja se é um modelo de negócio que encaixa aí no seu perfil. Se você está buscando uma franquia de vistoria veicular, eu encontrei aqui na feira Visão Total. Eu estou com o Heitor e eu quero que ele me fale aqui tudo sobre esse modelo de negócio. Você estava me contando, já são mais de 150 unidades espalhadas por todo o Brasil. Heitor, conta para a gente como que funciona esse modelo de negócio. Legal. A Visão Total é uma empresa especializada nesse segmento e quando se trata de carro, um mercado em plena ascensão, onde comprar e vender carro vai desde o particular ao consumidor logista, grandes negócios, é importante que você não caia numa cilada, não caia num golpe, não caia numa enganação. E a Visão Total traz vários modelos de negócios especializados nesse segmento veicular. E eu vou falar a verdade para vocês, eu já fui enganado, sabe? Por que não tinha Visão Total? Há uns, eu acho que há uns 15 anos atrás, Heitor, eu comprei um carro que esse carro era todo maquiado e eu só fiquei sabendo três meses depois quando ele me deixava parado na rua. Visão Total. E a Visão Total, ela faz toda a capacitação técnica dos investidores, treinamento, a parte de suporte técnico, mesa de análise. Então nós temos todo um suporte, não só para formar, mas como acompanhar no processo, no dia a dia. Então temos capacidade de atender em qualquer lugar do Brasil, qualquer tipo de investidor. E me tiro uma dúvida, Heitor. Para quem quer ser um empreendedor franqueado da Visão Total, ele precisa, qual que é o conhecimento técnico? Ele precisa ser um mecânico? Ele precisa conhecer bem essa questão do veículo? Boa pergunta. 95% dos investidores não tem vínculo nenhum com o mercado automotivo. Então nós fazemos a formação desse corpo técnico. Legal. E quais são as modalidades de franquias que existem hoje? Olha, eu tenho desde a Vistoria Delivery, que é a Vistoria Móvel, que ela tem a partir de 15 mil reais, até grandes investidores de diversas unidades que partem aí de 250 mil. Legal. Então o que o empreendedor vai ter de suporte da marca? Toda a parte de treinamento, qualificação, certificação de mão de obra, suporte técnico, mesa de análise, identificador de chassi e motor, consultoria comercial, marketing e comunicação, RH, jurídico, ou seja, toda uma estrutura de negócio. Você quer água para respirar um pouquinho? É muita coisa, né? Depois vai beber uma aguinha ali, porque é muito suporte que o franqueado recebe da Visão Total. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da marca. Se você quiser mais informações sobre o modelo de negócio, conecte com a Visão Total, cadastre lá no site deles, para que a equipe comercial possa entrar em contato contigo e detalhar mais sobre todo o funcionamento desse modelo de franquia. Arroba Visão Total Vistoria Veicular, a empresa número um do mercado digital. E ainda é marqueteiro, hein? Se você aí está buscando uma franquia no setor de saúde, eu estou aqui com o Marcelo da Consultare, que é um centro médico com várias especialidades e eu quero entender um pouco mais desse modelo. Como é que ele funciona, Marcelo? Então, a nossa franquia tem 10 unidades de negócio dentro de uma só. Então, além da parte de medicina em si, que são as especialidades médicas, a gente tem laboratório, vacina, laboratório em casa, vacina em casa, estética, odontologia. Então, a gente abrange toda a área de saúde em um único negócio. Legal. Então, várias áreas com o objetivo de tornar um modelo de negócio mais rentável. Esse é o objetivo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, os laboratórios, às vezes, tem um pico pela manhã e aí você acaba tendo uma ansiedade maior. Com esse modelo, a gente, além de deixar mais acessível, porque a gente busca o mercado e oferece preço competitivo, então, com isso, a gente consegue trazer a otimização dos nossos custos também para o paciente ou o nosso cliente. Legal. E para montar uma operação, Marcelo, qual que é a metragem? Onde que vocês buscam esses pontos? Onde é interessante montar essas operações? Então, aí tem duas coisas bacanas. A gente criou um modelo totalmente modular, baseado em containers. Então, se você tem, por exemplo, só um local, um terreno ou até um local degradado, é possível remover e a gente entra com uma obra muito rápida, muito competitiva, que não tem cara de container, fica com a cara exatamente de uma clínica e a gente faz a partir de 200, na faixa de 200 metros, um pouco para mais, um pouco para menos e até unidades maiores, de até 600 metros. E o investimento gira em torno de quanto? A partir de 350 mil já é possível. Legal. E a ideia da consultare é buscar franqueados nível Brasil ou tem alguma região que vocês estão buscando esses empreendedores? A gente pretende nível Brasil, a gente está muito focado agora num crescimento mais espiral, saindo da nossa região. A gente começou em Campinas há cinco anos e hoje a gente busca crescer pela região. Mas como a gente também já tem uma expertise muito grande, a gente é muito ligado à tecnologia, com telemedicina, inclusive a gente tem um robô, que, por exemplo, você está no interior do Maranhão, você não tem especialidade médica, através desse equipamento médico da nossa central, consegue atender virtualmente aquele paciente como se ele estivesse no local e aí sim a gente consegue levar, além da medicina acessível, levar as especialidades que às vezes em diversas localidades do país a gente não tem disponível. Legal. E qual é o suporte que vocês oferecem para o franqueado? A gente tem suporte integral, vai desde a parte médica, que é a mais importante, porque tem muita normativa, é um segmento que exige muito cuidado, não só com o paciente, mas o cuidado legal. Então a gente faz toda essa parte da operação, a parte jurídica, a parte de marketing, a gente dá o atendimento aos nossos franqueados completo. Legal. Para quem aí quer atuar nesse setor de saúde, olha aí uma opção a consultar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para você entrar em contato com a marca, conectar com eles e, claro, ter mais informações para entender, se esse é um modelo de negócio que você se identifica e, claro, possa levar aí para a sua região. Para quem está buscando uma franquia em um dos setores que não teve crise na pandemia, será que teve setor que não teve crise? Teve o setor de saúde. Foi um dos setores que cresceu bastante, por quê? Porque as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com a saúde delas e, claro, querem ter uma tranquilidade maior. E eu quero entender que, do Kleber, esse modelo de negócio da KR Saúde, me comenta aqui, fala um pouco mais sobre ele. Então, hoje a KR Saúde já está no mercado há mais de 15 anos, né? Onde a gente leva a saúde de qualidade a preço acessível a toda a população. Então, a pessoa paga uma pequena taxa administrativa hoje para a gente, em torno de R$ 25 a R$ 40, gira nesse torno, dependendo do pacote que ela escolhe. E quando ela precisa de uma consulta médica, exame, odontologia, serviço de ambulância, serviço de exames de imagem, laboratório de análise clínica, ela vai ter esse acesso a todo um preço bem acessível que vai caber no bolso dela. Então, só para me entender aqui, Kleber, o cliente final, ele paga em torno de R$ 25 a R$ 40,00 de taxa de administração e dá esse desconto para ele. Lá no exame, ah, esse exame aqui seria R$ 600,00, ele tem um desconto grande lá que fica viável para ele e dá condições dele pagar, é isso? É isso mesmo, preço bem acessível e o produto nosso diferencial é o quê? Que é o mesmo médico que tem nos próprios convênios, ela vai ter preço acessível com o próprio profissional conhecido, que já é da confiança dela, que já cuida da família dela. Tendo esse cartão que é por uma taxa administrativa bem pequena, ela vai ter acesso a esses mesmos profissionais, a esses mesmos laboratórios, a esses mesmos laboratórios de exame de imagem, é um preço bem acessível. Legal, e o cliente, ele vai ter o quê? Ele vai ter clínicas parceiras, são clínicas próprias, como que ele vai buscar esse atendimento? Hoje a KR já conta com mais de mil médicos credenciados, mais de 500 laboratórios credenciados, então ela vai ter tanto as unidades próprias, que são as clínicas nossas mesmo, e tanto os parceiros que já são aqueles médicos conhecidos dela já, que são os médicos próprios da cidade, que já tem o consultório dele, que ele também atende a KR Saúde. Legal, esse é o modelo de negócio que o investimento é a partir de quanto aí, Kleber? Em torno de um valor total de R$ 115 mil. Em torno de R$ 115 mil, ele consegue então atuar junto com a KR Saúde, é isso? É isso mesmo. Legal, se você aí gostou do modelo de negócio, vou deixar o site da marca na descrição do vídeo, para você entrar em contato, ter todas as informações, junto com a equipe comercial da KR Saúde. E aí, você aí gostou dessas opções que eu coloquei aqui no vídeo? Comenta aqui para mim, eu quero entender, só que agora, de um formato diferente, onde as marcas falam sobre o negócio delas, estão direto da fonte. Gostou? Quer fazer uma reunião presencial com marcas do setor de franquias? Que tal você participar da próxima edição da Franchising B2B. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também o site da marca, vai lá conferir se tem uma edição próxima aí da sua região. Ok? E aqui do lado eu vou deixar um vídeo super legal para você, vai lá, confere. E aí